Meu nome é Nixon Melo, sou torcedor do Paysandu, obviamente, foi patética essa derrota com 5 voadores. Eu acho que, obviamente, não foi só essa derrota que baixou o Paysandu, mas uma série de fatores. Derrota aqui em casa para o Ponte Preto de 4x0. Então, eu acho que essa diretoria, falando em contratação, foi terrível. Vários jogadores aí que não dão nada assim pelo clube. Eu acho que é isso, então tem que pensar muita coisa no próximo ano. E é isso aí, cara.